Olha só, a gente seca com notícia ao vivo porque um dos foragidos do presídio de Xancherê foi morto a tiros depois, olha só gente, depois de tentar assassinar uma família de um agricultor. Nós vamos conversar com a Marina Oliveira ao vivo que traz todos os detalhes dessa história trágica, né Marina? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Rogério. Pois é, esse caso aconteceu ontem em uma área de assentamento em Abelardo Luz. Segundo o agricultor que confessou o crime, o suspeito teria chegado na casa acompanhado de dois irmãos armados com espingardas e um facão. Segundo a polícia civil, a partir daí houve uma discussão, a mulher do agricultor foi ferida com um facão e o agricultor então reagiu atirando em um dos homens. Ele morreu e os outros dois tentaram fugir, mas foram localizados logo em seguida pela polícia. O agricultor foi ouvido, a mulher dele também deve ser ouvida assim que sair do hospital e a polícia agora ainda investiga as causas dessa confusão que teria motivado essa discussão que resultou nesse crime.